Continuando aqui, pessoal, o nosso eventinho de verdadeiro ou falso, bora mandar pra eles a próxima perguntinha. E eles vão ter 10 segundos pra responder, tá? Já vou enviar aqui pra eles. Eles vão ter 10 segundos pra responder, bora ver aqui a próxima pergunta deles. A próxima pergunta é a seguinte, o objeto que é jogado no mar para fixar navios e barcos impedindo que eles se movimentem é a bigorna? Quem foi verdadeiro errou, porque todo mundo sabe que é a âncora, né? Mas vai que alguém aqui não sabe, né? Então bora mandar aqui pra eles, bora iniciar o tempo, bora mandar aqui pra eles e bora abrir a porta aqui. Boa sorte pra todo mundo, gente, o tempo tá passando. E a porta vai fechar. E fechou, quem foi foi, quem não foi não vai mais. Então agora, alguém ficou aqui no meio, a Mi ficou no meio, não foi dessa vez, Mi, boa sorte, vai lá. Uma pena, né, que a Mi não foi, ela acabou indo pro verdadeiro, depois foi pro falso, ela tinha acertado se ela tivesse continuado no falso, né? Mas enfim, a Mi perdeu, então bora tirar ela lá pra fora pra gente continuar e daqui a pouquinho a gente volta pra dar o resultado. Essa pergunta aqui é uma pegadinha aí, gente. Pode ser que muita gente erre nessa, que a pergunta é a seguinte. Nova York, pessoal, é a capital dos Estados Unidos? Pra quem não sabe, a capital dos Estados Unidos é o Washington. Só que tem muita gente que acha que é Nova York, então talvez eles também achem, né? Então bora mandar aqui, bora iniciar o tempo e boa sorte pra vocês. O tempo tá acabando, o tempo tá acabando e acabou o tempo. Deixa eu mandar aqui, ó. Quem já escolheu não pode sair, ok? Ou tá fora do jogo? Quem já escolheu não pode sair ou tá fora do jogo? Vai lá, moi. Vai lá, moi. E pronto, pessoal. Todo mundo já escolheu, então agora bora falar aqui que a resposta é falsa. Bora copiar aqui. E bora mandar aqui. Resposta falsa. Resposta correta é Washington. Então, quem foi no verde pode já saindo. Bora lá. Então agora, pessoal, bora abrir aqui de novo pro povo. Bora entrar aqui, pessoal. Podem voltar. Se estão se à vontade, se estão se em casa. E bora mandar a próxima pergunta. Dez segundos, pessoal, pra enviar a próxima pergunta pra eles, né? A próxima pergunta pode ser uma pegadinha. Eu acho que eles não vão saber responder. O Tatu Bola só existe no Brasil. Pra quem não sabe, o Tatu Bola só existe no Brasil, gente. Aquele tatuzinho bonitinho só existe no Brasil. Então, dez segundos pra vocês, pessoal. Boa sorte. Ai, um mosquito aqui, gente. Misericórdia. E o tempo tá acabando. Acabou o tempo, pessoal. Acabou o tempo. Fechou. E o povo acertou, né? Vou mandar aqui. Acertou. Pode voltar. E bora mandar a próxima pergunta já pra eles. Nessa perguntinha aqui, gente, também vai ter gente que vai errar, eu acho, que é. A maior estata do Cristo Redentor do Brasil está localizada no Rio de Janeiro? Antigamente, a maior estátua do Cristo Redentor era realmente do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Só que foi criada outra estátua no Rio Grande do Sul, que atualmente é a maior estátua do Brasil. Então, quem for no verdadeiro aqui, perdeu, né? Então, bora já mandar aqui pra eles. Tá todo mundo indo no verdadeiro, hein? Vamos iniciar o tempo aqui, gente. Bora lá. Tempo. Acabou o tempo, pessoal. Bora pegar aqui a resposta e mandar pra eles, né? Vou mandar uma resposta bem completinha aqui pra eles. Vou copiar aqui. E bora mandar aqui pra eles agora, né? A resposta é... Resposta falsa. Resposta correta. Uma nova estátua maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro foi inaugurada no Rio Grande do Sul. Então, quem foi em verdadeiro, perdeu, tá, pessoal? Então, bora lá. Boa sorte pra vocês, pro povo do vermelho. Quem foi no verde já pode se retirar. Bora tirar o pessoal aqui. Daqui a pouco voltamos. E, pessoal, só sobrou dois participantes. Sobrou o Mói e sobrou o Gato Gamer 76.589, que ele tá... Eu esqueci o nome do bonequinho, gente, de Stranger Things. Muito bonitinho o bonequinho dele. Gostei. E o do Mói também. O fazendeirozinho Mói, né? Então, agora, bora enviar a próxima perguntinha pra eles. A perguntinha agora é... O Piscis... Esse trem aqui, ó. Vou tentar ler pra vocês. O Piscicholutes marcidos. É o animal mais bonito do mundo? Na verdade, esse é o animal mais feio do mundo. Inclusive, depois que vocês quiserem pesquisar, o nome é esse daqui, ó. Depois que vocês pesquisem, vocês vão ver que o bicho é feio mesmo, hein? Então, agora, bora colocar aqui pra eles. Deixa eu retomar o tempo. Bora mandar aqui pra eles. Bora ir lá. Já iniciei o tempo. E boa sorte pra vocês. Sete. Oito. Nove. E... Fechei. E, gente, o povo perdeu. O povo falou que é o animal mais bonito do mundo. Mas erraram, tá, pessoal? Bora mandar aqui a resposta pra eles. Bora copiar aqui. Bora mandar aqui. E a resposta é... O Psicodanana é considerado o animal mais feio do mundo. Então, quem foi verdadeiro perdeu. Então, pessoal, assim, finaliza o nosso vídeo de verdadeiro ou falso. Deu pra fazer três partidinhas. Caso vocês não tenham visto as outras partidas, eu vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram assistir, tá? E, bom, pessoal, esse é o vídeo. Falou aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.